Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim linda Eu amo você linda Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim linda Eu amo você linda Distante de você Meu coração fica ferido Meu coração fica partido Estou distante de você Distante de você Meu coração fica amargurado Feito um cristal quebrado Estou distante de você Mas tudo que eu quero É reconquistar você Sem você eu não consigo Sem você não sei viver Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim linda Eu amo você linda Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim linda Eu amo você linda Volta amor Volta meu amor Não me faz sofrer linda Eu amo você linda Volta amor Volta meu amor Não me faz sofrer linda Eu amo você linda Eu amo você linda Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim linda Eu amo você linda Distante de você Meu coração fica ferido Meu coração fica partido Estou distante de você Distante de você Distante de você Meu coração fica amargurado Feito um cristal quebrado Distante de você Mas tudo que eu quero É reconquistar você Sem você eu não consigo Sem você não sei viver Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim linda Eu amo você linda Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim linda Eu amo você linda Volta amor Volta meu amor Volta meu amor Não me faz sofrer linda Eu amo você linda Volta amor Volta meu amor Não me faz sofrer linda Eu amo você linda 2018, isso é Garoto Sedução Joga pra cima Se deixar em Espanha, filho Se deixar em Espanha, viu Oi Oi Isso é Garoto Sedução 2018 Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Vou buscar os meus sonhos Eu tô no amor de Deus Se cuida da minha vida E lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Eu tenho que viajar Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quanto a saudade apertar Ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Vou em busca dos meus sonhos Eu tô no amor de Deus Se cuida da minha vida E lá vou eu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Isso é garoto sedução Alô, Ramonzeira Oi! 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 Busca nossa aí, viu? Garoto sedução 2018 Vou falar de amor, vai! Fazia tempo que eu não amava ninguém assim Até que um dia chegou um amor e tomou conta de mim Meu amor é imenso, não dá pra esquecer Se fecha os olhos só vem você E lá vem ela com a sacola de sofrimento Meu Deus, eu não aguento É paixão demais pra mim Eu vou sofrendo Vou um pouco a baré bebendo Com a sacola de sofrimento E lá vem ela com a sacola de sofrimento Meu Deus, eu não aguento É paixão demais pra mim Eu vou sofrendo Vou um pouco a baré bebendo Com a sacola de sofrimento Tentando te esquecer Isso é Garoto Sedução 2018 Alô, meu parceiro, Rodrigo do Frango Alô, Rodrigão Obrigado mais uma vez pela força, viu, pai? Tamo juntos! E esse eu recomendo, viu? Estúdio Girafales Fazia tempo que eu não amava ninguém assim Até que um dia chegou um amor e tomou conta de mim Meu amor é imenso, não dá pra esquecer Se fecha os olhos só vem você E lá vem ela com a sacola de sofrimento Meu Deus, eu não aguento Meu Deus, eu não aguento É paixão demais pra mim Eu vou sofrendo Vou um pouco a baré bebendo Com a sacola de sofrimento Tentando te esquecer E lá vem ela com a sacola de sofrimento Meu Deus, eu não aguento É paixão demais pra mim Eu vou sofrendo Vou um pouco a baré bebendo Com a sacola de sofrimento Tentando te esquecer E lá vem ela com a sacola de sofrimento Meu Deus, eu não aguento É paixão demais pra mim Eu vou sofrendo Vou um pouco a baré bebendo Com a sacola de sofrimento Tentando te esquecer Isso é garoto sedução, hein? 2018 Fone 38 9988 7101 Agora a sala Música novas dos garotos sedução, hein? 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 Mais uma pegada aí dos garotos sedução, hein? Vão se embora! Isso é garoto sedução, 2018 году É segunda-feira, são cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo E pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou, sei Escute o áudio, meu amor Que eu gravei Você é o meu amor 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 Quero mandar um abraço Meu amigo lá de Januária Alô Norival do doidão Da Pão e Mel Tamo juntos nessa aí, viu? É segunda-feira, são cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo Eu juro que tentei Eu juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou Você acordou, eu sei Escute o áudio, meu amor Que eu gravei Você é o meu amor Você é o meu amor Você é o meu amor Pode balançar, Ramonzeira Vai! Júlio Santos e Ramonzeira Alô Thalisson Batista Tamo juntos, meu patrão Vamos embora! Oi! Isso é garoto sedução Apaixonado não, papai Só cantando, vai! Uhul! É o música bom do caralho É o Ronaldinho Paredão de Minas Eu sozinho sem você É ruim demais Você me faz viver E me traz a paz O nosso amor nasceu De um olhar tão lindo Eu quero ter você Para sempre Para sempre Comigo Vem, vem, vem me namorar Vem, 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 vem me amar Vem, vem, vem me namorar Vem, vem, vem Oh, vem me amar Alô, terra tombada Tratores Tamo junto, meu patrão Bora, vamos lá, vai! Estúdio Girafales É isso, foda Vem timbrada, papai Ramonzeira Rasga o fórdão Eu sozinho sem você É ruim demais Você me faz viver E me traz a paz O nosso amor nasceu De um olhar tão lindo Eu quero ter você Para sempre Comigo Vem, vem, vem me namorar Vem, 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 vem me amar Vem, vem, vem me namorar Vem, 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 vem me amar Vem, vem, vem me namorar Vem, 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 vem me amar Vem, 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 vem me namorar Vem, 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 vem me amar Amor assim por toda a vida Isso é garoto Se liga só aí, ó Bora, vamos lá Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai Aô, os forrózinhos da roça, papai Tô chegando Tô chegando Essa é nossa Vem, 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 vem me namorar Eu quero ver Agora bota esse Fole pra moer Capricha Capricha, Ramonzeira Aí botou taranto, pai, véi Aí botou moendo Aqui é só 15 anos junto É juni, Ramonzeira Diferente Garoto, cê não são? E quando chega no forró É pra moer Fazer o povo balançar Que o chão tremer Tem uns que grita U E outros grita Ah! Agora se prepare que o forró Vai começar E tome, tome, tome E tome forrózão É a pegada que segura Dos garotos sedução E tome, tome E tome forrózão É a pegada que segura Dos garotos sedução Puxa o fole, sou foneiro Eu quero ver Agora bota esse Fole pra moer Puxa o fole, sou foneiro Eu quero ver Agora bota esse Fole pra moer Aí rasgou o fole Aí bota o torão, menino Fala só Oi! Que cê é garoto sedução Ah! Uh! Quero ver cê não dança E tome, tome E tome forrózão É a pegada que segura Dos garotos sedução E tome, tome E tome forrózão É a pegada que segura Dos garotos sedução Puxa o fole, sou foneiro Eu quero ver E bota esse Fole pra moer Puxa o fole, sou foneiro Eu quero ver E bota esse Fole pra moer Leva garoto sedução Leva garoto sedução Para a sua cidade Fone 38 9988 7101 Obrigado meu Deus Mais um trabalho Obrigado aos fãs Que curtem o show Do garoto sedução Valeu Gustavo Mota Estúdio Girafales Oi!